Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento, uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço-me desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que são dentro de futebol, e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vir uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol, e está aqui só esta introdução esclarecida, antes que isto vir uma tempestade. Existe uma diferença entre ser filmado, não querer ser filmado, tomar o celular da mão de uma pessoa que está ali filmando, o empreendedor, eu queria que você novamente explicasse o que foi que você fez. Não, eu posso falar uma coisinha muito, sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade, o que eu senti foi invadir a minha privacidade. Eu não posso ter um, e eu estou aqui a falar com ele, e você vem daqui e mostrar aquilo. Não, não posso. No meio de uma conversão, o que eu senti foi invadir a minha privacidade. Foi só isso. E aí E aí E aí